Eu tô doada! Olha a cara dele! A gente soplou o de nada! Vou colocar o coxinho aqui! Vou colocar o coxinho aqui! Ai, deixa também! Vai colocar o coxinho aqui! Vai, vai! Ai, caramba! Ae, deu muito carinho Caraca, não faz o gocuta não, atrapalha o goleiro Toma Foi GOOOOOOOL Esse jogador é muito caçula, que bolato Que bolato Que bolato Não saia sendo gol Vai Caiu Ah, não Que jogador Caraca Meu goleiro BUM Caramba Caramba Toa na cara Que chistão é caramba Chistão Uai Caraca Caramba 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 O Marcel Caramba Caramba Olha a cabeçada, moleque! Eu vi de aleatório os gols do caçulho! Eu vi de aleatório! Rola! 2 a 0! Esse gol era muito ruim! Ele só entrega paçoca! Caramba! Não, não, não! Pode ser gol contra o Murilo! Caraca! Sai! Vamos! Esclepado! Caramba! Culeiro! Culeiro ousado! Um golaço! Não! Caraca! Não foi gol! Acabou! 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 Acabou o jogo! Vamos pegar aqui, né? Não! Vamos ficar no 2 contra 2 ainda! É mais um jogo! Ainda mais 5! Ainda mais 5! Caramba! Isso! Caramba! Isso! Não dá caindo! Dá! Tira! Caramba! Tão batendo nele! Vai ser golacho! Caraca! Caraca! Toma! 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 Colasso! Escoleiro, mano! Escoleiro! 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 Toma! Caramba! Vamos! Caraca! Foi! Acabou! Acabou!